Muito bem amigos, nós estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal de Colombo, onde nesse momento, mais ou menos 10 estudantes ocupam as dependências da Prefeitura Municipal de Colombo. Qual é a reivindicação do grupo que nesse momento está lá dentro da Prefeitura Municipal? Então, a nossa reivindicação é contra a PEC 241, que agora foi votada no Senado, agora é 55, é contra os gastos públicos e a MP, que é a Medida Provisória, que é contra a reforma no ensino médio, certo? Então, estamos reivindicando, tentando lutar pela nação brasileira, que a burguesia está tentando diminuir o povo, a classe média, os colégios públicos, a saúde. Então, a política está tentando tirar gastos, tentar reinvestir em um gasto que não foi nosso. E é uma crise, não é econômica, é uma crise judiciária. Então, eles querem tirar direitos nossos para reinverter no dinheiro que eles gastaram, não nós. E qual a intenção de invadir a Prefeitura, o prédio da Prefeitura Municipal? Reivindicar, chamar atenção, legitimidade, visibilidade. Então, estamos procurando sempre fazer esses manifestos, ocupar o colégio, que foi um dos primeiros passos. Depois foi a Câmara Municipal, agora a Prefeitura, e assim nós vamos chamar atenção. E vocês estão tendo apoio para a invasão ou não? Então, a gente tem apoio, sim, de alunos, de outros colégios, de alguns... A PP Sindicato? Isso. Então, estamos tendo apoio, sim. Os professores estão apoiando também? Alguns só, alguns. E a PP Sindicato, ela entra com ajuda financeira, alimentícia? Como ela entra no movimento? Ela entra com alimentícia, ajudando nós a se alimentar, colchão também, cobertor, travesseiro. E a maioria dos alunos traz de casa também. Então, tem que lutar contra o governo, esse governo corrupto do Temer, do Beto Richa. Então, vamos atrás dos nossos direitos. E a intenção de vocês é ocupar aqui o prédio da Prefeitura hoje, amanhã ou quantos dias? Então, o que nós puder permanecer aqui no movimento hoje, amanhã, o que for preciso, vamos continuar aqui. Não tem data, então, para vocês saindo aqui da Prefeitura? Só saímos com reintegração de posse ou algum acordo. O que vocês esperam da Prefeitura da Beto? Ah, da Beto? Então, nós queremos dela, que ela ajude nós nesse movimento, apoie pelo menos, né? Porque é difícil um político, um partido político, aceitar manifestações assim, desse jeito. Mas queremos, pelo menos, a compreensão de todos, né? Então, na verdade, que de político, nós não podemos, tipo, esperar nada, né? Não, ocupando o prédio. O que vocês esperam de resposta da Prefeita? Que ela vê nosso movimento legítimo e que ela acabe dando mais visibilidade para o nosso movimento. Também, eu não posso falar para vocês que a gente vamos sair só com um acordo ou com a reintegração de posse. É mais provável que uma reintegração de posse, né? Porque acordo com o político não se faz.